Olá, a convite do UOL Meu Negócio, eu quero ter uma conversa com você de empreendedor para empreendedor e eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo porque eu vou explicar maneiras, formas e métodos de você levar o seu negócio digitalmente, ou seja, você poder vender, receber e entregar e até mesmo fazer prestações de serviços, tudo isso estando dentro da sua casa ou se você está trabalhando de porta fechada sem precisar ter esse contato com o consumidor diretamente em balcão. Olha só, não é momento de abandonar e entregar o seu negócio sem que você tenha ao menos tentado levar esse produto e serviço seu digitalmente para os seus clientes. É claro que eu sei que nesse momento você deve estar um pouco perdido sem um rumo, uma direção, uma vez que você está acostumado e habituado a fazer seus clientes de maneira convencional, no cara a cara. Mas eu quero que você preste muito atenção agora nas coisas que eu vou falar porque daqui para frente eu vou te dar um norte, uma direção para que você consiga trabalhar, fazer as suas vendas e levantar o seu dinheiro estando em casa ou de porta fechada. Fica aí comigo. Bom, para mim existem três pilares nesse momento no qual você consegue transformar e deve a sua empresa que é física num recurso digital. Primeiro, você tem que divulgar digitalmente os seus conteúdos e serviços. Segundo, ter uma forma de pagamento que seja à distância ou até mesmo numa máquina de cartão de débito e crédito. E terceiro, a forma na qual você vai entregar esse produto e serviço para o cliente. Sabemos muito bem hoje que os correios ele é essencial no serviço de entrega, então ele se mantém funcionando e aberto normalmente. O meu nome é Alan Viotto, eu sou produtor do canal Ink Mania. Eu fundei o canal Ink Mania no YouTube em 2012, trazendo soluções para recarga de cartucho de tinta. Eu simplesmente passei a fazer tutoriais mostrando como fazer as recargas. E automaticamente, para cada computador que entrasse fazendo manutenção, eu mostrava e fazia um tutorial. Em 1999, eu me formei técnico em manutenção para computadores na escola Senai. Ainda quando era o tempo dos PCs 486, eu já fazia reparo e manutenção neles. Eu chegava a fazer a instalação do Windows 95 ainda com um disquete, um antigo disquete de 1.44. Então, olha quanto tempo eu estou no segmento. Fora isso, eu também falo no canal sobre meios de pagamento, máquinas que fazem cobrança no cartão de débito e crédito e contas digitais. Fora esse conteúdo, eu ainda trago no canal vários tutoriais nos quais eu ensino as pessoas a resolverem problemas em casa mesmo, incluindo toda a manutenção que eu faço em impressoras da linha Epson. Imagina que você vai encontrar vídeos no meu canal onde eu ensino até montar uma tomada e uma extensão. Legal, né? Confira lá no canal. Primeiramente, é preciso criar um portfólio ou uma galeria ou um catálogo de imagens no qual você vai fazer o quê? Você vai poder levar esse conteúdo digitalmente até o seu cliente através de um WhatsApp, de um e-mail, de mensagem ou por link. Para isso, tem vários recursos, tem aplicativos, tem criador de sites na internet que são extremamente baratos. Tem lojas virtuais na internet que também são extremamente baratos hoje. Lembrando que na descrição aí do vídeo, eu separei uma lista de links para te ajudar a auxiliar para você criar todo esse conteúdo seu, tá? Então, fique atento aí também. E uma das formas de criar esse catálogo, por exemplo, tem o WhatsApp Business, que ele permite você criar um catálogo com seus produtos e dessa forma você envia para o cliente pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma das ferramentas que mais se utiliza hoje e praticamente todo mundo tem no celular instalado. Isso também serve para serviço, você pode mandar a prestação de serviço através de um WhatsApp. Outra forma de criar esse catálogo online, presta atenção, eu falo muito de catálogo, por quê? A linguagem de você mostrar para a pessoa, olha, o cliente, este é meu produto, vai ser digitalmente agora. As coisas mudaram e vou falar para você que essa é a oportunidade que você precisava ter na sua empresa para fazer o seu negócio enganchar aí mesmo, tá? Uma forma de você criar o seu catálogo é através do criador de site, onde você cria um site com um portfólio de descrição sobre a sua empresa e o melhor, sempre fale das seguranças de higiene que você utiliza no seu negócio. Como você pode ver, só tem uma maneira de a gente levar digitalmente esse produto ou serviço para o seu cliente. É através de fotos e vídeos, nos quais você pode fazer através do seu próprio celular. Outra forma de você criar um catálogo online é o Facebook. Você deve ter o seu Facebook, basta você criar uma página lá no Facebook com o nome do seu negócio e lá começar a postar imagens e pequenos vídeos do seu negócio. Você pode postar até pequenos vídeos do momento que você está embalando, que você está mantendo a higiene, tá? É bom mostrar isso. Você pode fazer vídeo de parte do serviço que você faz. Lembrando que eu vou aconselhar você, a partir daí, sempre levar um vídeo ou uma informação para o seu cliente dos cuidados de higiene que você toma, usando máscara, usando óculos e sempre se precavendo ali, utilizando um álcool em gel e até mesmo lavando as mãos com certa frequência. Quando você for executar um serviço para o seu cliente, por exemplo, leve sempre uma máscara, um óculos, um álcool em gel, sabão, sabão em pedra, não sabonete, sabão em pedra e uma toalhinha. Mostre para o cliente, quando você estiver fazendo o serviço, que você está constantemente lavando as mãos ali, mantendo a higiene e já explique para o cliente, olha, vamos manter sempre ali um metro e meio, dois metros de distância para que a gente tenha mais segurança em relação a possíveis contaminações ali. Faça um vídeo, explique que você trabalhe dessa forma para o seu cliente e coloque lá no Facebook, por exemplo. Isso vai garantir que você oferece um serviço diferenciado para os seus clientes, ele provavelmente vai contratar o serviço até mesmo por conta disso. Outra forma de trazer clientes é você utilizar o Instagram. O Instagram, ele simplesmente tem um outro público que acaba sendo nichado, ou seja, quando a gente fala de nichado, um público focado apenas naquele negócio seu. Você deve criar uma conta no Instagram, então você tem a opção lá de sincronizar a página do seu Facebook, então todos os posts, as imagens ou vídeos que você subir lá no Instagram, ele sincroniza com a sua página no Facebook e ele cria uma cópia do que você fez no Instagram para o Facebook. Isso engaja um público. Engajar um público é fazer o público ver o seu conteúdo, curtir, comentar e vai virar o quê? Vai virar um belo de um cliente seu. No Instagram, passe a seguir pessoas e empresas que também estão no seu segmento. Isso é muito bom porque vai engajando o público. Eu vou recomendar você criar um post por dia no mínimo no seu Instagram e ele vai ficar sincronizado com o Facebook. Nesse post, você tem que pegar um pouco a dor da pessoa, ou seja, vou te dar um exemplo. Se você vende, por exemplo, bicicletas, Então faça um post falando sobre o uso da bicicleta para aumentar hoje a sua imunidade fisicamente e isso ajuda a combater doenças. Você pegando a dor da pessoa, obviamente, ela vai gostar do seu post. E aí, na descrição, você vai colocar a hashtag bicicleta, hashtag saúde, tudo porque a hashtag traz pessoas que estão buscando sobre aquele assunto dentro do Instagram. E, obviamente, você vai fazer uma pequena descrição nesse post e vai falar para ela, Olha, conheça mais sobre o meu catálogo, produtos e serviços lá na bio. A bio é o seguinte, tem uma parte da configuração do Instagram na conta que você vai criar, onde você pode colocar um link que leva a pessoa ao seu site, a sua loja virtual, ou a uma página, ou até mesmo a algum catálogo com um link específico que você queira divulgar. Existem também ferramentas no qual, quando a pessoa clica na bio, ela leva para uma pequena página com algumas opções de vários links, onde você pode dar opções ali. Para ela, clicar para ir no seu site, ou clicar no seu Facebook, ou clicar e ver um catálogo direto. Então, na descrição do vídeo vai ter, como eu falei, alguns links que a gente sugere algumas soluções para esses tipos de divulgações. Outra ferramenta é que no próprio Instagram, você pode usar o Instagram Ads, que é onde você coloca R$5, R$10, e ele acaba entregando esses posts para pessoas desse segmento que você está buscando. Isso também funciona para o Facebook. É a mesma regra, você vai criar posts no Facebook e vai começar a convidar os seus amigos que você já tem no Facebook para curtir a sua página no Face. Assim como no Instagram Ads tem o Facebook Ads, que ele é integrado, na verdade. O Instagram e o Facebook é a mesma empresa. Você impulsiona para entregar de maneira geográfica, ou seja, com geolocalização. Às vezes o seu negócio é para ser entregue apenas regionalmente, sabe? Um pouco além do bairro, assim. Você pode setorizar isso quando você fizer o seu anúncio e ainda segmentar que tipo de pessoa você quer que ele entregue, para qual interesse. É legal isso. No Facebook você consegue selecionar qual é o interesse da pessoa para o seu negócio. Então você seleciona, vamos supor, esporte. Estamos falando de bicicleta, tem amiga com esporte. E saúde, você pode segmentar para pessoas que buscam mais ou menos esse tipo de artigo e entrega para esse público mais selecionado. Você também pode, tanto no Instagram Ads quanto para o Face Ads, que, como eu falei, já é a mesma ferramenta, entregar esse conteúdo também só para a sua cidade ou para a cidade e cidades vizinhas. Isso torna o seu negócio localmente. Por quê? Às vezes você pode falar, mas o meu negócio eu tenho que levar até a pessoa. Você vai levar de carro ou de moto. Para isso, faz uma geolocalização. A geolocalização, na verdade, ele detecta da seguinte forma. Imagina você tem o seu celular e você faz uma pesquisa, por exemplo, no Google e procura por assim, manutenção de bicicleta. E aí você já observou que ele te dá um relatório ali na primeira página mostrando as bicicletarias que tem em volta da sua região. Então está você e tudo em volta. Isso é chamado de geolocalização, que o próprio celular, ele tem a localização dele ativa e ele pega por setor. Isso é uma geolocalização, o que é legal. Então o Facebook e o Instagram utilizam essa ferramenta para pegar esse público. E conforme você vai ampliando 10 quilômetros além desse ponto que a pessoa está pesquisando ou na sua cidade, ela vai pegar cidades vizinhas. Lembrando que para você aprofundar nesses conteúdos, se você procurar no YouTube, você vai encontrar vídeos com a galera ensinando a você a aprofundar cada vez mais em cada assunto que eu estou falando. Lembrando que eu estou trazendo aqui para você um norte, uma direção para você começar o seu negócio. Uma coisa legal quando você vende muitos produtos, se você tem produtos infinitos assim, dezenas, você necessita de uma loja virtual. Então eu já recomendo você, além de ter um catálogo, você cria uma loja virtual. Tem lojas virtuais assim, super baratas aí e que são ferramentas excelentes, que tem integrado formas de pagamento, envio pelos correios ou até mesmo envio por entrega local. Por enquanto estamos falando de produtos, tá? E não da área alimentícia ainda, calma aí que vamos chegar lá. E dessa forma, as lojas virtuais, elas disponibilizam que você baixe um catálogo online. Olha que legal, você cria a loja virtual, você cadastra todos os seus produtos e aí você tem um download que é a foto do produto e o valor. E dessa forma você manda para o cliente. Mas se você trabalha apenas com um negócio, sei lá, você faz artesanato de um item, dois itens, sei lá. Eu vou dar um exemplo, canecas personalizadas, que você não vai jogar um monte. Você precisa, na verdade, de uma página com vários modelos, só para a pessoa escolher. E então você pode sim usar um criador de site, criar lá sua primeira página já com os produtos, outra, contato, para pôr um contato de e-mail, de WhatsApp e tudo mais. E então, desta forma, você pode, em cada item, adicionar um botão de pagamento. Esse botão de pagamento, também chamado de link de pagamento, você configura ele para isso. Uma das ferramentas que eu já utilizo, sei lá, desde 2008, é a forma de pagamento online que o PagSeguro tem, eles sempre tiveram. Então, nos meus produtos eu fazia isso. Antigamente, loja virtual era extremamente complexa, não é igual hoje. Eu pegava o link lá, que estava configuradinho para a minha conta, colocava nesse botão, e quando a pessoa clica, vai para o checkout, que é uma caixa que você faz o pagamento diretamente lá. Isso aí acelera a sua venda muito. Só para usar como um case aqui, real, tem um amigo meu, da cidade de Jundiaí, São Paulo. Ele, há dois anos, tem uma loja física. Antes de ontem, falou comigo que teve que entregar esse salão dele para trabalhar na casa dele. Ele estava aborrecido, porque a crise está fazendo isso. Só que ele não abandonou. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Alan, eu estou indo para a minha casa, vou trabalhar lá, e eu vou continuar meu negócio lá. E eu conversei com ele e falei, Fábio, até quando eu sei, você sempre vendeu pela internet, então fala para mim, qual é a quantidade de vendas que você faz que trazem pessoas na sua loja, no balcão, de pessoa a pessoa, aquelas que passam na rua, e quanto você vende através do impulsionamento na internet? Porque esse amigo meu, ele anuncia a internet e no Google. E ele é simples, ele não entende de ferramentas avançadas, ele vai lá e coloca, utiliza até automática a ferramenta. Ele falou para mim que 75% das vendas dele é feita através do website, a pessoa não vai na loja. Ele faz a venda, pega o produto com o carrinho dele e vai lá e entrega. Regionalmente, você está entendendo como funciona trabalhar em casa ou de porta fechada? Cara, funciona muito e você está perdendo dinheiro se você estiver parado. Presta muita atenção nesse momento. Não é momento de ficar parado. Você vai terminar de ver esse vídeo, você vai ver os links que eu deixei aí e você vai tomar o rumo agora. Você vai falar, eu vou fazer o que o Alan está me mandando. Esse é o grande objetivo, é ajudar você de verdade. Fico até arrepiado porque eu estou ajudando de coração você nessa jornada nova. Outra ferramenta que você pode fazer, vídeos no YouTube. Crie um canal no YouTube, perca a vergonha nesse momento. Perca a vergonha, cara, de mostrar o seu rosto. Ninguém vai pegar o seu rosto para ficar fazendo sátira, para ficar fazendo zoação. É pelo contrário, quando mostramos o nosso rosto em um vídeo, que nem eu falei para você, fazer vídeo, colocar lá no Instagram. Esqueci de mencionar, mas no Instagram tem a parte do Story e do IGTV, que é bom você criar Story diariamente, colocar vídeos, que seja duas, três vezes por semana, no IGTV, que é a plataforma de vídeos para o Instagram. Você tem que fazer isso. Interação. Interagir a pessoa, trazer ela, conversar, ela dar like, comenta e tudo mais. Importante essa interação digitalmente com as pessoas. Não é só levar o produto, é ter um relacionamento com elas. No YouTube, você vai criar um vídeo, um vídeo diretamente, sem muito blá blá blá, sem ficar enrolando. Você já entrega no comecinho do vídeo, você tem 15 segundos para entregar para a pessoa o que você está ofertando para ela. Eu tenho um grande conhecimento em YouTube. Se você olhar o meu canal lá, em que mania, você vai ver como são meus vídeos. Você pode usar eles como referência. E dessa forma, você pode criar um conteúdo até digital. Você pode passar a vender produtos online, como e-books, cursos digitais. Tudo através de vídeo, ou através mesmo de você criar um blog, e fazer posts, e começar a colocar links lá. Eu não vou me aprofundar, falar sobre links, por exemplo, de afiliados. Mas você pode procurar no YouTube, como colocar link de afiliado em vídeo, em posts. Você vai encontrar, sim, uma gama muito grande. Já que o YouTube também paga como AdSense, mas tem um limite de mil inscritos. E o Google paga também o AdSense se você criar blogs e colocar banners. Mas é um segmento de digital. Viraria um empreendedor digital. Então, você pode procurar sobre Google AdSense no YouTube e vai entender muito mais sobre isso. No YouTube, voltando, você cria um vídeo, faz uma capa para ele, coloca a descrição e coloca um link de um produto que leve para uma loja virtual sua, para um site que tem um portfólio, que tem o catálogo. Ou você pode colocar um catálogo, já que você tem, criou lá, por exemplo, no Microsoft Word, ou criou no Google Docs, todos os artigos seus, com a proposta de venda, de negócio. Então, dessa forma, você pode colocar lá no Google Drive, por exemplo, ou na Microsoft também tem um Drive. O Drive é onde você armazena e depois compartilha um link. Desse jeito, a pessoa faz o download e consegue conhecer os seus produtos. O legal é que quando você cria um link de pagamento direto, que é um link que você cria uma conta, por exemplo, hoje tem contas digitais que elas oferecem link de pagamento, coisa simples. Você pega esse link de pagamento, coloca lá no seu catálogo e fala para a pessoa, olha, se você quiser comprar, tem aqui o link e a pessoa faz o pagamento. Sempre coloque um WhatsApp, um contato direto para falar diretamente com você, isso ajuda muito. É bem recomendado isso, porque você cria uma interação consumidor para o vendedor. Eu vou falar uma coisa legal, não se acanhe de falar que você é o dono da empresa. Eu vejo assim, eu venho há muitos anos que a galera fala, ah, eu sou o gerente, ah, eu sou o subchefe, ah, eu sou o chefe, ah, eu sou um funcionário e você está falando com o dono, cara. Eu nunca no meu negócio escondi que eu era o dono. A pessoa adorava tanto falar comigo que eu era o dono que ela comprava o meu produto. Até hoje é assim. Eu posso dar de referência aos meus inscritos quando eles mandam mensagem e falam comigo, por exemplo, no direct do Instagram e falam, olha, eu estou com um problema na impressora, tem uma impressora que você possa recomendar para mim? Aí eu respondo, falo, beleza, legal, eu sou o Alain, eu vou indicar para você. A pessoa cria um laço de afinidade na hora, ela se sente tão segura que ela compra, ela adquire os produtos seus. Uma necessidade muito grande é você ter um recurso de compartilhamento, seja na sua loja virtual, seja na sua página do Facebook, seja no Instagram ou seja no site que você criou. Na verdade, Facebook e Instagram, ele já tem o compartilhamento que você já deve conhecer quando a pessoa clica em compartilhar, ela tem a opção de marcar para quem ela quer compartilhar. Isso você tem que ter também na sua loja virtual. Criadores de site normalmente tem esse botão que a pessoa clica e recomenda para alguém. Vamos supor, ela clica lá em compartilhar, ela provavelmente vai estar no celular dela, se você não sabe, mais ou menos 60% das pessoas, hoje, eu vejo no meu canal que 80% estão fazendo acesso através de um celular. Ela vai clicar, por exemplo, ela está no celular, ela clica lá no seu conteúdo, no link que você mandou do seu site e ela vai em compartilhar para mandar para alguém porque ela acha legal. O mesmo vai fazer você, você vai ter o seu conteúdo e você tem que mandar para alguém, você vai clicar em compartilhar e vai selecionar para quem você quer ir. Se é através de SMS, se é através do e-mail ou se é através do WhatsApp, que é a ferramenta mais utilizada. Falando um pouquinho de WhatsApp, existem ferramentas onde você cria uma loja virtual, essa ferramenta, ela é vinculada diretamente com o WhatsApp e aí a pessoa consegue clicar, ver o produto, fazer a compra, tudo pelo WhatsApp. Eu ainda não utilizei essa ferramenta, mas eu sei que tem. Sobre você ter uma lanchonete, um restaurante, algo alimentício e você fala, me prejudiquei, fechei minha porta porque eu só atendia com as pessoas ali se alimentando. Meu, não tenha medo de expandir. Esse é o melhor momento. Eu dificilmente estou saindo de casa por conta da quarentena, mas quando eu saio, a gente tem que comer, a gente tem que sobreviver assim, né? Eu encontro restaurantes que nunca eu vi uma placa escrita teria um delivery e hoje tem assim, enorme. As placas delivery tomaram conta, placas de primeiro segmento que levavam o nome do negócio. Por quê? Está fazendo entrega no delivery. Você tem que fazer, ah, Alan, mas eu só faço a comida que está lá no self-service. Compre uma máquina de fazer marmita e faça a marmita ou compre as marmitas em isopor e faça simplesmente as suas marmitas. Divulgue isso no Instagram, no Facebook, impulsione, igual eu falei, coloque 5, 10 reais e entregue para a pessoa do seu local, da região. Dessa forma, você pode fazer um delivery. Como? Tem várias ferramentas hoje como Uber Eats, o Rappi, o iFood, entre outras. Tem várias ferramentas aí que você pode estar utilizando para fazer a entrega ou simplesmente contrata motoboy, gera mais emprego para os motoboys e eles fazem entrega de boa. e eu vou dar uma recomendação para você. Faça o Instagram do seu negócio aí que é de comida, poste diariamente você fazendo a comida as pessoas de máscara todo higienizado, um álcool em gel do lado, mostre as pessoas constantemente lavando a mão cada 15 minutos e lavar a mão muito bem. Dessa forma, você mostra para o cliente a higiene. Quando você fizer a embalagem, mostre que você está mantendo a higiene da embalagem e coloque no invólucro, por exemplo, numa sacolinha essa embalagem que você higienizou e mande o motoboy entregar. Faça um impresso pequenininho escrito os cuidados de higiene que a pessoa tem que tomar quando ela receber aquele produto ou aquela comida. Eu vou ver se eu deixo no link aí para você fazer o download desse documento para você só imprimir e coloque no produto ou serviço. Se você está vendendo o produto, mostre vídeo como você embala com a higiene também tomando todos os cuidados e mande esse documento de higiene. Eu vou criar um e vou colocar para você porque é o que eu acho e é o que eu faço aqui. Quando eu recebo um produto ou quando a gente vende alguma coisa a gente tem que manter a higiene da pessoa e ensinar ela que quando ela recebe ela tem também que tomar os cuidados dela de higiene porque aquele invólucro ele também pode estar contaminado. Essa é uma grande dica. Você pode ver que uma boa parte do que eu venho te explicando é sobre orgânico que é diferente de comprar tráfego por exemplo. Qual a diferença? Orgânico é quando a gente monta todo esse conteúdo Instagram, Facebook pode ser canal de Youtube pode ser a loja virtual e aí tem uma interação ele acaba sendo ranqueado quando você monta tudo direitinho ele ranqueia ou seja, ele aparece na busca do Google que aparece na busca do Youtube se você fizer um canal no Youtube ele aparece uma busca no Youtube daquele produto e aí você me fala assim Alan, beleza olha, eu criei minha loja virtual ou eu criei minha página no Facebook do meu produto ou eu criei lá no criador de site e tenho lá meu site mas eu preciso vender agora eu não posso esperar organicamente porque organicamente você tem que ir postando coisas em Facebook, Instagram, Youtube e ele vem trazendo o pessoal para conhecer você fala eu preciso agora agora é o seguinte eu tenho uma ferramenta fácil para você Facebook Ads Google Ads e tem o Bing que é da Microsoft que são os buscadores no caso do Facebook Ads ele na verdade ele é de rede social onde eu já falei que você tem a página no Face imagina que funciona assim você criou uma página no Face fez um post lá com o seu produto com o link com o valor e tudo e você quer que a pessoa já venha ver você paga para o Facebook você vai ter a opção de impulsionar essa campanha que é o post que você fez você discrimina para qual geolocalização ou seja, para qual região você quer que esse anúncio apareça eu quero que apareça para o meu bairro e 2km a mais ou para a minha cidade 10km a mais ou seja, cidades vizinhas você vai selecionar isso vai selecionar também lá no Face para quem é ou seja, qual é o segmento de pessoa do seu produto atinge qual segmento de pessoa os interesses você vai marcar e você vai colocar um crédito quando você colocar concluir esse anúncio em alguns minutos começa a aparecer para muita gente lá na timeline sabe quando você está no Facebook vendo o que está acontecendo ali chama timeline esse anúncio vai aparecer caso você esteja buscando por algo assim em um determinado momento porque na verdade os buscadores eles ficam filmando a gente ali qualquer coisa que você digitar por exemplo no WhatsApp se você estiver falando com um amigo assim olha se conhecer alguma bicicleta que é melhor para mim melhorar a minha respiração eles já conseguem monitorar isso e você começa a receber anúncio baseado no que você pesquisa é nessa que a pessoa que está pesquisando algo em relação ao anúncio que você fez e você impulsionou vai aparecer na timeline para ela ela tendo interesse ela clica conhece o seu produto ela tendo mais interesse ela compra por isso que é bom você encher de conteúdo dentro da sua página do Face e do Instagram porque essa pessoa ela vê bastante conteúdo ela se interessa e compra o mesmo funciona no Google Ads e no Bing que você coloca um crédito e aí sim é voltado mais para a loja virtual e para o site se você criou porque você vai colocar lá no Google e no Bing o seu site vai criar um anúncio de texto ou de gráfico que você preferir vai colocar toda a descrição e coloca umas palavras-chave que é a palavra-chave da busca por exemplo a pessoa procura assim bicicleta para treino então a palavra-chave se tiver bicicleta para treino e você estabelecer um valor para o Google para pagar por aquele clique que a pessoa faz ou seja ela procurou no Google ou no Bing sobre bicicleta para treino e aí você estabelecer um valor o seu anúncio aparece logo aqui embaixo e aí ela clica porque ela se interessou então você fala para o Google nesse momento quanto você quer pagar pela pessoa 10 e clique porque é pago então você coloca 10 centavos 20 centavos 30 mas é um cliente potencial porque você filtrou ele e pegou exatamente o interesse dele é um cara que está interessado sobre aquela bicicleta você vende essa bicicleta ele clica e a possibilidade de você vender é enorme por isso na loja virtual e no site é bom ter um chat um sistema para que ele entre na hora e fale com você para isso se você procurar no Google por tutoriais e como adicionar um chat no site ou um chat na loja virtual ou tem muitas lojas virtuais que já tem um chat integrado você tem que habilitar e colocar muitas vezes também eu recomendo você colocar o botão do WhatsApp dentro do site se a pessoa estiver acessando ela clicar no botão automaticamente abre o WhatsApp com o seu contato e aí ela fala com você dê uma pesquisada também sobre isso que é muito importante você adicionar faz bastante diferença sabe o que é melhor de você fazer um anúncio no Google Ads Face Ads e Instagram Ads e até mesmo no Bing é que é mensurável ou seja você sabe quantos cliques deu de qual local veio o clique quantos anos essas pessoas tem que clicou se é masculino feminino até mesmo a renda qual é a base de renda dessas pessoas que vem clicando através de qual palavra ela clicou ela estava pesquisando o que até clicar no seu anúncio então isso tudo é mensurado dessa forma você consegue na hora ir selecionando peraí essas pessoas que deu mais clique me converteu mais vendas então eu vou começar a fazer campanhas ou seja anúncios focado mais nesse segmento de pessoa nesse padrão esse perfil de pessoa olha que bacana isso tudo meu procura por tutorial no YouTube você vai aprender muito mesmo com isso tudo acontece que nós produtores de conteúdo não conseguimos abordar todos os assuntos porque a gama é muito grande então o que a gente faz a gente fala como fazer a gente fala o que vai funcionar como você deve planejar porém a execução você criar campanha tudo vai ter mais vídeos de outros profissionais na área que você vai encontrar é só entrar no YouTube e digitar a sua dúvida você encontra alguém falando sobre isso é muito prático então é mensurável você sabe exatamente se funcionou se deu certo e quem clicou estamos quase lá mais um pouco e vamos encerrar essa mega dica de negócio empreendedorismo digital aqui para você sair na frente a importância de capturar lead para e-mail vamos lá o que é um lead o lead é quando você tem um formulário no seu site ou lá no post do seu Instagram ou no Facebook ou na loja virtual onde a pessoa entra e deixa o contato dela nome, telefone e-mail e se você quiser até para ela colocar a opção de qual a localização dela, cidade isso é chamado de captura de lead é um contato o lead qual é a diferença quando a gente coloca em algum post nosso ou no site algo chamativo algo que você pode dar para ela gratuitamente do tipo olha, você pode fazer algo assim observe mim presta atenção você faz algo teoricamente é chamado de recompensa digital você vai dar algo para ela para que ela queira ter essa experiência em relação a sua persona a você profissional e aí ela vai deixar um contato então você já tem uma pessoa que ela fica contada em deixar o contato para você e receber e-mails de você então aí vem a jogada da propaganda você pode pegar e falar para ela olha, eu separei aqui para você cinco dicas em um e-book ó, presta atenção você faz um e-book vamos lá o que é um e-book imagina você pega o Word e faz três páginas do Microsoft Word escrito com dicas o que você conhece sobre um produto você não conhece pesquisa sobre o produto e coloca lá as dicas de como utilizar às vezes a gente está falando de bicicleta como exemplo e você coloca como fazer a lubrificação qual o óleo lubrificar uma corrente o que é um rolamento então são dicas é uma recompensa você tem que entregar real não pode mentir e aí você fecha ele salva ele ele vira um e-book e aí você vai falar assim olha eu separei aqui para você cinco dicas neste e-book para você conhecer e lubrificar sua bike e saber utilizar sua bike olha ninguém conhece essa dica você fala assim olha no link aqui embaixo tem um formulário você fala é só você deixar o seu nome o número de telefone e e-mail que eu vou mandar no seu e-mail esse e-book gratuitamente sem custo nenhum e fique tranquilo porque eu não vou fazer spam não vou passar seu contato para ninguém é só nosso aqui e toda vez que eu tiver uma atualização de um post ou um conteúdo eu vou mandando para você até mesmo quando eu tiver a promoção dos meus produtos eu mando para você beleza? se você fizer isso que eu estou falando agora para você você vai ver que as pessoas começam a se cadastrar e criam um lead um lead confiável um contato confiável ele vai querer receber seu e-mail e ver as suas informações então é importante também criar esse lead faz parte do marketing digital olha só você está se tornando uma pessoa que vendia diretamente para o cliente para uma pessoa que vende para muito mais cliente digitalmente e eu vou falar para você uma coisa é até possível que quando tudo isso passar você não queira mais sair do digital e vai crescer muito disso daí agora um item importante dicas de SEO para orgânico em relação a otimização eu vou tentar fazer um resumo você também encontra esses conteúdos na internet aí no YouTube mas olha só o SEO é assim imagina que você quando você criar um site uma loja virtual cadastrar um produto criar um post no Facebook criar um post no Instagram é muito importante que você faça uma otimização para que buscadores anexem esse conteúdo a um buscador de maneira relevante para que você não esteja postando algo e simplesmente vai ficar lá é legal a gente também criar o orgânico que fica como se fosse perpétuo ou seja imagina você criar um post alguma coisa lá no seu site no YouTube e ele fica sempre gerando ali e as pessoas entrando criando cadastrando o contato delas para você criando os leads e clicando nos links e fazendo venda isso daí é vendendo perpétuo isso é falado muito assim ó por muitos anos aí pelos grandes mestres do marketing digital e a gente acaba fazendo isso isso acontece muito no YouTube e em blogs até mesmo se você quiser criar um blog fica à vontade aí tem lá o WordPress que você cria blog gratuitamente sempre que você for criar o nome de um produto se você for pôr um produto em uma página ou o nome na sua loja na loja virtual coloque coisa relevante e objetiva por exemplo entre no Google Trends por exemplo olha só uma dica de mestre você vai entrar no Google Trends e vai colocar a palavra no qual você pesquisa por exemplo bicicleta quando você entra no Google Trends ele pesquisa para você qual é a alta da busca dessa palavra ou seja neste momento nesse curto período essa palavra ela está tendo uma alta nas buscas no buscador do Google de que forma então se você colocar a bicicleta logo abaixo ele começa a mostrar para você bicicleta de pedalar na areia por exemplo se ele vê que está em alta então é legal você criar um conteúdo ou colocar um produto ali da sua bike que tem um pouco a ver e aí o título você deixa ele mais enxuto como bicicleta para pedalada em areia aí você põe praia e o Google adora isso na descrição de tudo que você fizer sempre adicione palavras que tem a ver com o conteúdo sempre faça uma descrição bem completa com no mínimo de 500 caracteres isso ajuda muito o ranqueamento sempre que você ver algo por exemplo uma loja virtual no youtube tiver escrito para você por tags ou palavra-chave sempre coloque palavra-chave que tem a ver com o seu produto e para isso você entra no Google Trends e faz a pesquisa lá sobre uma palavra ela te dá abaixo o que as pessoas estão procurando nesse momento e você começa a usar ela como palavra-chave e até mesmo como certa descrição você até pode usar como título parte delas lembrando tem que ser relevante eu não posso colocar no título do meu site do produto da loja virtual de um post até mesmo no vídeo de youtube escrito algo assim uma bicicleta muito boa para você ir pedalar na praia você entende que ninguém pesquisa assim eu só põe na cabeça como eu pesquisaria sobre esse assunto entendeu e uma coisa que está crescendo muito se você for criar conteúdo porque a gente cria um produto eu tenho um produto para vender e eu entro no instagram e crio 10 posts sobre ele vamos supor eu tenho uma bicicleta e coloco como trocar a câmara de bicicleta qual a calibragem do pneu da bicicleta então eu crio conteúdo em volta desse produto e direciono tudo a ele entendeu isso faz criar um engajamento vem a pessoa e fala caramba eu preciso eu preciso comprar uma bike dessa eu gostei do cara eu vou vou ver com ele então isso envolve muito o SEO na verdade é da forma que você pesquisar lembra que para você otimizar para busca é do jeito que você procura já é exatamente porque é como a gente faz a pesquisa por exemplo eu entraria agora no google e digitaria qual a melhor bike para andar na praia pronto é isso porque que eu vou criar uma coisa muito complexa entendeu tem que ser palavras relevantes uma outra dica de você ver o conteúdo se ele está em alta você vai entrar no youtube e vai entrar lá em pesquisa e vai digitar vamos começar a palavra bicicleta do seu produto ou do seu negócio ou que seja um marketing digital que você está fazendo se você entrar lá e digitar assim bicicleta e dar um espaço ele aparece uma lista aquela lista são as palavras que estão em alta na pesquisa agora que as pessoas essa semana esses últimos dias estão pesquisando no volume alto então por que não criar um conteúdo baseado nesse volume alto com esse título é o que vai encaixar isso é experiência é dica de otimização isso é muito bom e olha só isso não acabou por aqui a gente vai trazer cada vez mais conteúdo aqui para você ter conhecimento aprender e o melhor de tudo a gente está aqui para ajudar você a gente está ajudando te dando uma força para você crescer nos seus negócios tenha calma porque essa fase toda vai passar e quando passar é excelente que você esteja nesse meio impulsionando e fazendo suas vendas porque quando as coisas voltarem ao normal seu gráfico vai subir as outras pessoas que estão desistindo elas infelizmente vão querer retomar e vai ter um tempo para conseguir alavancar tudo de novo presta bem atenção nos que eu estou falando e siga aqui meus conselhos que você vai se dar bem e isso tudo é porque a gente quer criar em você o novo empreendedor chamado de empreendedor digital é isso que você vai ser daqui para frente essa é a nova área para o seu negócio e é esse que vai alavancar e vai fazer você faturar muito mais do que você andava faturando se você ficou com dúvidas ou gostaria até de ter um conteúdo mais específico sobre algum assunto no qual eu falei deixe um comentário aqui embaixo na descrição aí do vídeo dê a sua opinião a sua sugestão de conteúdo e vídeos novos que a gente vai trazer aí para você tudo atualizado e bonitinho e já mastigado que nem eu falei aqui é o vídeo mais generalizado para fazer você tomar um rumo e uma decisão aí no seu negócio e não ficar parado porque a gente tem as nossas necessidades as contas vêm e as compras para casa a gente ainda tem que fazer não é mesmo na descrição do vídeo tem links conteúdos aí que eu deixei separadinho mastigado para você para te dar um auxílio tudo que eu falei aqui no vídeo vai estar aí para você baixar e conhecer melhor se inscreva no canal habilite o sininho aí para você receber as notificações em primeira mão gostou do meu vídeo aí? entra lá no comentário e faz um elogio aqui se você achou bacana beleza? um grande abraço para você eu te espero aí nos próximos vídeos e aí e aí Obrigado.